Pessoal, vamos fazer hoje o Catar 3, tá? Então eu vou fazer detalhando e depois o tempo real. Vamos lá? Atenção. Mais uma quarta posição do Catar, salto para o Melok, tá? Pegada destra, manda igual, perna direita, ela vai cruzada. No quadril do Thiago, tá? Eu aporto na coxa e cruzo a barriga dele, ok? E solto com a outra pedra e pendurando dele, caindo no chão fazendo um armelópolis, fazendo um armelópolis. Essa não dá para fazer muito em câmara lenta. Vamos lá. Estura? Fura o tempo. Mais uma. Dura um pouco mais. Pessoal, sou o Giba do canal Giba Moiano BJJ. Espero que vocês gostem dessa série de vídeos do Catar 3. Quem gostou, dá um joinha para a gente. Assina o canal se você não está inscrito ainda para receber as novas atualizações. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.